Bom, minha saudade, aqui é o mais novo vídeo do canal do Rodrigo. Eu sei o que é isso. Eu tenho dito que sim, que é isso. Sabe que esta camisa, eu recebi ela em casa. Digo que foi. A empresa que tem esta camisa é para mim. Eu acho que nem eu. Olha eu ouvir. Eu vou ter aqui com o abrinto. É esse. Eu estou aqui no abrinto. Agora o desafio é só para mim. Eu posso apanhar a caixa do nariz. Não, não, não. Por causa do pó, olha cá. Por causa do pó deste cor. Eu faço o desafio. Por causa do pó. Não, não. Tu esquece de escurar e dizer aos balões. Ok, tu fias com as caixas douradas e esquivo aos balões. Mas, mas, precisas dar. Oh burro, anda cá. Já tenho arma. Agora posso apanhar a sua? Não, agora posso apanhar ele, cowboy. Agora posso apanhar as armadas normales. Mas, ai explica, apanharALS? Já trocas sim. Boa de tiras, que dói. Eu também. Eu ainda estou com um monte de vida. Sabes porque ontem eu queria ir para lá? Porque este fim de semana a gente vai embarcar. Para Lisboa? Para Lisboa? Para Lisboa. Este aqui só volto. Para Lisboa. Este aqui só volto. Para os fins de Agosto. É, é perto. É perto da escola. Fins de Setembro. Eu tenho que voltar antes de Fins de Setembro. Por causa que dia 12 de Setembro tem consulta. A minha escola começa a 16. A tua? Todas começam ao maior horário. A minha começa a 16. É assim. Tudo começa a 12. Não, a minha começa a 16. Eu estou sério, agora sério. Apresentação isso. A 16 e depois é que começa a escola. A minha apresentação é de 12. Eu estou a 15 e depois. E aí, eu não. Não sei, não sei. Não, mas não sei. Não sei, não sei. Não sei. Tem uma vez. Tem uma vez de carroqueira. Tem uma vez de fazer o como você faça. Gostei emocional você está falando. Ah, imagina isso. Ah, mas não vai fazer o que elas imaginam. Tem uma vez na Lua. Eu estou jogando com o Tony. Hora, eu confio com o Detoc只有 ummão. Eu ia lanjar pela sociedade aqui, Forl afeta. Oh, vai. Vai! O Erka! O Erka! Eu não quero ir! Vai! Se fosse que eu queria ver! É assumir que a Erka vai para lá e a Erka não quer! Eu tenho que fazer aqui para explicar! Eu tenho que fazer aqui para explicar! Mentira! Eu tenho que explicar! Por causa de pó! Pó! As carpetes de que tem pó Erka? Não tem a carpete! Eu estou espira! Estás a espirar? Alexandro! O uh! Vai da face aqui! Tipo apanha bastante as balas? Já apanhei algumas balas! Agora o juiz apanhei mais! Foretico vai ficar a morrer! Não se desculpe. Não se desculpe, mas não se desculpe. Não é a pena da água. Veja a pena. Uuuuh. 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 Oh, tu tem que ser desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Não se desculpe. Uma outra banda de circulo. Às vezes chega lá a tempo. Vamos matar todos. Vamos matar todos e todos. E é todos e todas as pessoas. Um pedaço Um pedaço Um pedaço Um pedaço Já foi o Vou pegar a base Pai Rodrigo Um pedaço Um pedaço 3, que eu já matei Lugar com azúcar Carvleca é boa Tens que apanhar caixa de vidas Sim, já só falta um manico Estava dando nervoso Só falta um 5 equipas 8 Era fixe se tu terminasse este vídeo com grande vitória O que? Quanto da vida é que esse gajo ficou? Tinha tentado descarregar de escuro também. Não. Devia tentar. Isto é uma... A testemunhas naquilo. Olha, respeitam. Era difícil. Se fosse vitória. Não. Vou ouvir como chave de ouro. Ainda falta uma partida. Só para saber. São três. Ando cheio de barra agora. Solta um pouco por cima. E é só. E é só. Solta um pouco por cima. Ando. Última partida. É. Mas que não gosto por perto. A ver. Só que eu... É só apanhar armas de balão. Não é só apanhar armas de balão. E tem as outras. Então é só apanhar armas de balão. Então é só apanhar.